Globo solicita e partida Cruzeiro, e Remo pela Copa do Brasil sofre alteração, jogo pode mudar de local. Partida mudou de data e poderá mudar de local nos seguintes dias, já que o dia coincide com o show da banda de rock metálica no estádio do Mineirão. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, modificou a data da partida de volta entre Cruzeiro e Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022. O jogo que estava confirmado para terça-feira, 11 de maio, passou para quarta-feira, 12 de maio, com horário de 19 horas e 30 preservado. O jogo continua marcado para o Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, porém, uma nova alteração deverá ser realizada pela instituição que comanda o futebol do Brasil, já que a data coincide com o show da banda de rock metálica, que está confirmado para ocorrer também no Mineirão. A mudança na data foi publicada no site oficial da CBF, depois de solicitação do Grupo Globo, que possuem os direitos de transmissão, para realizar ajustes na grade de programação. O Clube do Remo venceu a primeira partida disputada no Baenão, em Belém, pelo placar de 2 a 1, de virada. Com a vitória o Leão Azulina alcançou a vantagem de jogar pelo empate para assegurar a classificação para as oitavas de final da competição. Já o Cruzeiro, que atualmente é administrado pelo ídolo Ronaldo Fenômeno, necessita vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga de forma direta. Caso o Clube Mineiro vença o jogo por um gol de diferença, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O Cruzeiro é o maior possuidor de títulos da Copa do Brasil com seis êxitos, já o Remo máximo que chegou na Copa do Brasil foi na semifinal de 1991, quando foi eliminado pelo Criciúma. Mas no retrospecto do confronto entre Remo e Cruzeiro, o clube paraense não é derrotado pelo Cruzeiro desde 1979, há quase 43 anos. A última vitória do Cruzeiro sobre o Remo foi na primeira fase da Copa Brasil Antigo Nome do Brasileirão no ano de 1979. Disputado em 10 de outubro do mesmo ano, no Mineirão, a partida terminou em 3 a 0 para Raposa. E aí na ação azulina? Jogo importantíssimo em... Qual a opinião de vocês sobre essa partida? Pelsos do Criciúma. Obrigado.